Olá, boa noite! Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o economista Eduardo Satamini, presidente da Endi Brasil, uma das maiores companhias de energia do país. Satamini vai revelar os planos bilionários deste ano no Brasil, desta empresa que tem origem francesa, emprega 96 mil profissionais no mundo e está no Brasil há mais de 25 anos. Uma companhia listada, inclusive, na bolsa brasileira AB3. O nosso segundo convidado é o americano John Hodgerson, presidente de uma das maiores companhias aéreas do país, a Azul. Afinal, quando o preço das passagens aéreas vai cair? O John responde essa e outras aqui no programa. Eu sou o Bruno Meyer e o Show Business está no ar. Nós estamos de volta com o Show Business. A Endi, de origem francesa, está no Brasil há mais de 25 anos, com sede em Florianópolis, em Santa Catarina. Se no mundo o grupo emprega 96 mil profissionais, no Brasil são 2.600. É a maior empresa privada de energia do país e está listada na B3, a Bolsa Brasileira. E o presidente da Endi Brasil é o economista Eduardo Satamini, o nosso convidado de hoje no Show Business. Eduardo, brigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Veio quase direto aí de Florianópolis, porque você fica baseado lá, né? É isso aí, Bruno. Vim de Florianópolis hoje, especialmente o seu programa. Muito bem. Muito feliz em estar aqui. Privilégio. Nós também estamos, viu? Olha só, Eduardo, com ondas de calor cada vez mais frequentes no mundo, e o Brasil passa por isso neste momento, e, consequentemente, muitas falhas no fornecimento, quais são os desafios para o setor elétrico hoje? Ah, Bruno, são muitos desafios. Primeiro, para atender essa necessidade de energia demandada pelo ar-condicionado, pelo calor, a gente precisa ter fontes flexíveis, que elas possam atender o sistema no momento que ele precisa. E passa aí o primeiro problema que a gente vive no setor. A gente tem vivido um crescimento muito grande na oferta de energia renovável, não despachável. O que é isso? É aquela energia que eu não posso ligar e desligar a planta que gera energia no momento que eu quero. São elas as eólicas, as solares, e a geração distribuída solar também, que está no telhado das fábricas e das casas das pessoas. Então, esse é o primeiro problema que a gente enfrenta. Nós precisamos ter fontes despacháveis. Que fontes despacháveis nós podemos ter? Nós podemos ter hidrelétricas, que você tem a reservação no reservatório, e você pode despachá-las no momento oportuno, e essas estão sendo deslocadas e desvalorizadas pelas fontes renováveis que têm prioridade no despacho. Então, o primeiro problema, valorização da flexibilidade de despacho das nossas fontes é um deles. O segundo problema é que você precisa ter um sistema robusto de transmissão, distribuição e de geração que seja investido e que seja desenvolvido à medida da sua capacidade de geração de riqueza para a economia. Hoje, a gente tem um contingente, um grupo de subsídios muito grandes no setor elétrico. E isso encarece a tarifa para o consumidor, e isso obviamente tira a competitividade da indústria brasileira, encarece a nossa cesta básica e gera inflação, e ela não tem a renda e o retorno adequado para a economia. Mas esse subsídio que você está falando são para todas as empresas de energia ou são para determinados negócios do setor de energia? O subsídio está espalhado da mais diversa forma. Nós temos subsídios ao fio, ou seja, empresas que pagam o menor custo de transmissão para poder servir o sistema, é o caso das fontes renováveis. Esse subsídio está por cair, mas você tem subsídios hoje para fontes fósseis, como, por exemplo, você tem subsídio para o carvão. Você tem subsídios para geração distribuída. Geração distribuída é hoje um grande problema que nós temos no setor elétrico. Por quê? Porque ela deixa de pagar a tarifa de distribuição, deixando essa conta para aqueles que permanecem consumidores das distribuidoras. Então, isso é um exemplo... Para a população em massa, né? É, a população em massa. Quem está pagando é a população em massa. Um exemplo que eu gosto de dar é aquele... É a pessoa física que tem pessoa de posse, que tem uma casa de campo, em algum condomínio de luxo aqui no interior de São Paulo, e ele tem na casa dele, no apartamento dele, na Vila Nova Conceição, o consumo. Ele pode gerar energia no telhado solar do seu sítio, da sua casa de campo, ele pode consumir na Vila Nova Conceição, e ele, como ele faz o offset, né? Ou compensação de energia de um lugar para o outro, ele não paga pelo sistema de transmissão, mesmo que ele gere em um lugar e consuma em outro lugar. Então, isso aí é o que... Virou um problema para o... É um problemão, né? Porque, na verdade, isso é um efeito Robin Hood às avessas. O rico pode fazer esse tipo de sistema e ele vai deixar a conta para quem? Para aquele pobre, trabalhador que mora no bairro pobre e não tem condição de ter um painel solar. A solução poderia ser todo mundo ter um painel solar? Não, não é por aí. A gente precisa que todo mundo pague o sistema à medida do seu uso. Então, essa hoje é uma das grandes... É uma das grandes bandeiras que a gente... Mas será que tem solução a curto prazo, isso que você está falando? Porque um dos problemas é justamente essa quantidade de subsídio que tem no país, no setor. Tem solução no curto prazo? Tem solução no curto prazo, desde que os nossos legisladores entendam isso como um grande problema. A gente tem tido uma certa dificuldade hoje, num ambiente político, de conseguir levar essa mensagem. Mas eu tenho absoluta certeza que o executivo e os líderes do nosso legislativo vão prestar atenção a esse assunto. Nós temos hoje um projeto de lei da offshore que está cheio de emendas que visam a manutenção ou a criação de novos subsídios. E eu tenho absoluta certeza que nesse início do ano legislativo, tanto o executivo quanto o legislativo vão atuar para que esses subsídios não permaneçam. Que esses subsídios sejam à medida do possível, eliminados e que a gente tenha um ambiente mais saudável de negócio, onde a competição entre as diversas fontes seja uma mola mestre no nosso setor. Nos últimos dias de 2023, em 28 de dezembro, a End Brasil, em fato relevante, anunciou a venda de uma fatia de 15% na transportadora de gás TAG para um fundo canadense. Foi anunciado o valor de 3 bilhões e 100 milhões de reais. Com esse dinheiro agora que vocês estão em caixa, quais os planos da empresa no Brasil em 2024? Bom, a gente tem vultuosos investimentos já previstos para 2024, 2025 e 2026. A gente tem mais ou menos 2 gigawatts de capacidade a ser instalada, 300 e pouco já entram agora no início deste ano, e mais 1.700 entrando entre 2025 e 2026. Nós temos mais de 1.000 quilômetros de linha de transmissão. Então, a ideia dessa venda é captar recursos para fazer exatamente o financiamento desses investimentos e manter o balanço da companhia no nível saudável, que sempre foi uma empresa triple A. Esse é o nosso objetivo. E você pode abrir números desses investimentos de 2024, 2025, 2026? Nós estamos com 14 bilhões de reais de investimentos previstos para os próximos três anos. Três anos. Investimentos já comprometidos. Já comprometidos. E a gente ainda tem leilões de linha de transmissão acontecendo no ano de 2024, que a gente pretende, de forma competitiva, conseguir nova capacidade de transmissão. Agora, com essa venda que eu acabo de falar, no dia 28 de dezembro, que vocês tiveram um fato relevante, vocês ainda ficaram com um pedaço da empresa, né? Quantos por cento da... Nós ficamos com 17,5% e completa com 32,5%, que o grupo detém diretamente lá da França, na TAG. E com isso a gente equilibrou a gestão da companhia e passou a ter uma gestão compartilhada com o CDPQ. E há um plano de vender esses outros, essa outra porcentagem? Olha, isso é uma... por enquanto não está no nosso plano, mas isso não é uma situação que a gente pode descartar. Em algum momento, se for interessante, como foi dessa vez com um preço interessante, trazendo um retorno para que a gente possa realocar em novos investimentos com retornos ainda maiores, faz todo sentido. Quer dizer, se tiver um bom negócio na mesa, vocês não estão de olhos fechados para essa porcentagem, para essa fatia. É, o nosso core business é energia elétrica. Nós entramos no gás como uma oportunidade, a gente entende que o gás é o combustível da transição energética para algumas indústrias. A gente sabe que vai haver uma troca de combustíveis na indústria, então o gás vai crescer com isso. Mas, obviamente, o nosso core continua sendo energia elétrica renovável. É isso que eu queria que você explicasse ao nosso espectador, que talvez não conheça direito a empresa. Vocês têm vários negócios no setor de energia, a END, aqui no país. Quais são os principais? Como é que vocês vendem o business? Qual que é o business de vocês? Os nossos dois grandes business são, um, geração de energia, que é a nossa origem. Nós éramos um puro gerador até 2016, quando a gente olhou a oportunidade de entrar também num negócio adjacente, que era a transmissão de energia. Participamos ali dos primeiros leilões, ganhamos o leilão, compramos uma outra linha para ser construída, efetuamos a construção. Então, hoje são dois grandes negócios de energia elétrica. Geração, e aí a geração, ela precisa dar por hidrelétrica, eólica, solar, biomassa. A gente já teve geração a carvão e nós completamos esse ciclo, fechamos esse ciclo no ano de 21. Então, hoje nós somos a maior empresa brasileira de energia renovável. E a gente tem a transmissão. Essa questão do gás foi uma questão da transição energética, o gás como combustível da transição energética, e alinhado com os business do grupo no mundo. Mas pode ser uma situação onde a gente permaneça no gás, como eu te disse, participando da transição energética da indústria, ou a gente se consente na geração de energia elétrica e na transmissão. Agora, o que o Brasil representa para os negócios da END no mundo todo? A gente falou que a sede está na França. Ok. O que o Brasil representa? O Brasil é o segundo maior contribuinte para os resultados do grupo no mundo. Só perde da própria França. A END está em quantos países? A END hoje está em 33 países. 33 países. Quer dizer, tem uma relevância enorme, né? Tem uma relevância muito grande e ela representa ali alguma coisa entre, aí depende, obviamente, da taxa de câmbio, entre 15%, 13% e 15% do resultado do grupo. É muito relevante mesmo. Agora, vocês têm um projeto, Satamine, com cidades, né? A minha questão é como deixar, eu vou voltar àquela primeira pergunta que eu abri o programa, né? Sobre o que uma cidade como São Paulo, por exemplo, vive. Como deixar as cidades mais eficientes, mais sustentáveis? E aí eu estou falando da iluminação pública até a mobilidade elétrica. Porque, como eu falei, a gente está gravando esse programa direto da Avenida Paulista. Uma cidade como São Paulo cai um temporal, desliga boa parte, por exemplo, dos faróis, dos semáforos dessa avenida ou dos arredores aqui, onde cai, na verdade, o temporal, né? É, vamos lá. No caso aí de São Paulo, eu acho que um dos grandes problemas que ela tem, e aí nós não estamos nesse segmento que serve à sociedade, são as redes aéreas de distribuição de energia, né? Isso realmente é super caro, né? Seria um investimento muito grande para você enterrar todas as redes. Isso diminuiria muito o problema... A fiação, que seja. A fiação, sim. A rede de distribuição, a fiação, ela está aérea, então qualquer problema que você tenha de uma queda de árvore, de uma tempestade mais forte, pode gerar um dano nessa rede aérea e interromper o fornecimento. Não é um segmento que a gente está, mas com certeza, em algumas áreas mais críticas, talvez fosse interessante que as distribuidoras tivessem incentivo de enterrar essas redes de distribuição. A Índia tem quantas usinas pelo país? Hoje nós temos 72 usinas. Tá. A maior parte da capacidade é hidrelétrica, algo em torno de 85% da capacidade hidrelétrica, e o restante se distribui aí nas renováveis não convencionais, eólica, solar e biomassa. A gente vem crescendo em eólica e solar, que são hoje as tecnologias mais competitivas para o fornecimento de energia. Mas lembrando, são aquelas que a gente não tem a despachabilidade, ou seja, aquelas que a gente não tem a flexibilidade. Por isso a importância de manter saudável esse parque de energia hidrelétrica, porque ele é que dá a segurança, é ele que vai servir o sistema nos momentos de pico. Satamini, você tá há alguns bons anos no setor de energia, né? Como CEO você tá há quantos anos? Sete anos? Sete anos como CEO. Sete anos como CEO, foi CFO, enfim, tá há alguns bons anos nesse setor, sabe bem como ele funciona. Nesses últimos tempos, quais as mudanças e tendências, agora no comportamento do consumidor? O que mais mudou? Bom, o consumidor, ele tem se apropriado da energia, ou seja, ele passa a ter controle das suas fontes, ele passa a se preocupar com o impacto do seu consumo na mudança climática, na mudança global. Então a gente vê uma tendência muito grande da busca por energia renovável, por consciência própria e às vezes por pressão até dos seus consumidores. Os nossos grandes consumidores são os consumidores industriais e comerciais, que têm os seus clientes, também na outra ponta, preocupados com mudança climática. Então, por isso, a gente tomou essa decisão de ser uma empresa 100% renovável, para atender o anseio dos principais clientes que nós temos. A gente recebeu edições passadas aqui no Show Business, o Miguel Setas, que é do grupo CCR, e ele definiu que o Brasil pode ser o hub climático no mundo, a superpotência natural do planeta, um país estratégico para a gente reverter os efeitos da crise climática. Você concorda com a visão dele? Você acha que o papel do Brasil... Qual que vai ser o papel do Brasil aí nesse cenário no mundo de energia renovável? Plenamente concordo com o Miguel Setas, meu grande amigo, meu ex-companheiro de setor, era presidente da EDP... Da EDP, exatamente. E assim, e colega. Concordo plenamente. O Brasil é o país da energia barata, como eu te falei, porém da tarifa cara. A tarifa é cara por causa do subsídio. Por conta do subsídio. Isso. Eu ia perguntar, como é que barateia essa... Mas a energia, a geração de energia aqui, quando a gente compara os níveis de geração de preços da geração de energia aqui com outros países do globo, aqui é mais barato produzir energia. E isso é por isso que o Miguel fala que a gente pode ser um grande hub de o que a gente chama de power shoring, onde as indústrias vão procurar energia para produzir eletrointensivos para fornecimento para o mundo. Esse seria o caminho natural do Brasil. Mas a gente precisa organizar o setor e dar condições para que a indústria brasileira seja competitiva nesse sentido. Qual é a maior dificuldade de comandar uma empresa do porte da End Brasil e principalmente também nesse setor aí que você está... Você abriu o programa falando dos desafios que não é um desafio, são alguns desafios e desafios complexos pela frente. Bom, a gente é uma empresa que trabalha hoje em 17 unidades da federação com realidades completamente diferentes. Então, acho que... Em 17? Em 17 estados. A gente tem usinas em 17 estados. E essa situação nos faz conviver com condições diferenciadas. A gente está em estados como São Paulo, estados ricos com infraestrutura. A gente está em estados outros do norte e nordeste com infraestrutura muito mais carente. Não só infraestrutura de produção, mas também de acesso à educação, à saúde da população local. E aí a gente enfrenta problemas até que são interessantes e gratificantes para nós. Porque a gente ajuda a melhorar a IDH das regiões onde a gente está inserido. Porque vocês empregam. Porque a gente emprega, porque a gente tem programas sociais, a gente tem programas ambientais, a gente tem programas de geração de renda, é o lado ESG do nosso negócio, que também é gratificante. Porque você muda a economia de uma região. É isso aí. Quer coisa melhor do que fazer a vida das pessoas mudar por bem? É. Não tem, né? É verdade. Agora, Santamini, você sai muito do escritório lá de Florianópolis? Bom, você veio para São Paulo para esta entrevista. Agora, você sai por esse Brasilzão aí, vai para o Nordeste, para o Norte, para o Sul? Saiu bastante. Eu tenho que estar sempre nas regiões... Presente ali. Sempre onde a gente opera. Na semana retrasada, um pouco antes, aliás, um pouco antes do final do ano, eu estive em Assuruá, no interior da Bahia. No mês anterior, eu estive no Rio Grande do Norte, na nossa obra de Santo Agostinho. Semana que vem, vou estar em Minas Gerais. Vou visitar a nossa usina de Miranda. Então, sim... Quer dizer, você conhece como poucos aí o Brasil mesmo, hein? A gente tem que estar presente. Agora, e quais as conclusões de essa variedade de regiões que você vê localmente mesmo, quando você está na Bahia, quando você está em Minas Gerais? Quais são as conclusões desse Brasil que você vê? Bom, primeiro, como falei, a gente ainda tem muita carência em muitos lugares. Mas eu quero olhar pelo lado positivo. A gente também tem gente trabalhadora, querendo melhorar, querendo fazer as coisas da melhor forma possível. A gente tem que ajudá-los a conseguir superar seus problemas e efetivamente prosperarem. Você tem uma trajetória que, vamos chamar, não é talvez tão comum, porque você é um economista de formação. Muita gente no setor, em empresas, tem muito engenheiro. Eu recebo aqui nessa cadeira do show business muito engenheiro. E eu vou fazer a pergunta inversa, porque eu costumo fazer a pergunta por que tem tanto engenheiro na liderança de empresas brasileiras? Qual é a vantagem de você, como economista formado em economia, comandar uma empresa desse porte, uma empresa de energia? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do engenheiro antes e depois eu chego no economista. Eu sou de uma família de engenheiros. Ah, você sabia. Tem que ter um engenheiro, viu? Você é de uma família de engenheiros. Meu pai era engenheiro, meu irmão entrou para a PUC do Rio de Janeiro fazer engenharia, se formou em engenharia. E você não foi para a engenharia? E eu falei, bom, eu vou ser diferente. Eu vou fazer alguma coisa diferente. E aí fui fazer economia, que também é um curso bastante forte na PUC. Eu morava muito próximo da universidade, muito forte tecnicamente. E isso também me deu todo o pensamento sistêmico que é inerente aos engenheiros que lideram as empresas brasileiras. E daí eu acabei sempre trabalhando em empresas que de alguma forma o conteúdo de engenharia e o contato com os engenheiros era muito grande. Então eu diria que eu sou um economista que tem uma cabeça de engenheiro. Tem, pelo que você está falando. Tem mesmo. Você falou de Rio de Janeiro, né? Você nasceu onde? Eu nasci no Espírito Santo. No Espírito Santo. Morou no Rio de Janeiro? Me criei no Rio de Janeiro. E agora está? Há 14 anos em Florianópolis, Santa Catarina. Isso quer dizer, você gosta do mar mesmo. Você só renegou a sua origem mesmo, capixaba. Mas você sempre conviveu com o mar, né? Sempre convivi com o mar. Sempre surfou? O que foi? Isso. Desde os 9 anos eu surfo. O que você gosta de fazer nas horas vagas, Satabini? Surfar? Eu gosto de surfar, eu gosto de jogar tênis. Eu gosto de estar com os meus filhos, é óbvio. Eu esquio de vez em quando, né? Eu gosto de esquiar também. Aprendi a esquiar pequeno. São os esportes que eu acabei criando na minha vida. Mas no dia a dia, o que a gente faz mesmo é acordar cedo, fazer um pouquinho de ginástica para manter o tônus muscular. E ó, trabalho. E ir para o trabalho. Agora, você, evidentemente, com essa trajetória mais do que bem sucedida, na sua avaliação, quais são os fatores que você considera determinantes para uma trajetória aí de sucesso? Bom, meu pai sempre falava que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, eu acho que trabalhar o esforço faz a diferença. Quando você vai conversar, você vê tanta gente inteligente. Por que, às vezes, essas pessoas tão inteligentes não progridem? É porque, talvez, não tenham colocado o nível de esforço, o foco adequado. Então, eu acho que a primeira coisa é isso. A segunda coisa é cuidar das pessoas. Cuidar, ter vontade de fazer o bem para as pessoas que estão próximas a você. E isso faz também uma grande diferença da aceitação, da sua aceitação no seu ambiente de trabalho, da sua aceitação na sociedade. Eu acho que esses são dois grandes fatores. O resto decorre daí. E o que é determinante para você contratar ou promover um profissional? É assim... Se os funcionários estão te assistindo. Eu sei, sei. Tem muita gente querendo ser promovida. Você tem mais de quase 3 mil profissionais aqui no Brasil. Aí, quando você fala de funcionário, você está falando de vários aspectos. E aí, eu acho que, para você ter uma equipe vencedora, você tem que ter uma equipe diversa. Aí, a diversidade vem. Obviamente, a que está na moda e mais em voga é a de gênero. E a gente tem trabalhado para isso. Tem cada vez mais mulheres em posições gerenciais na companhia. Mas também a diversidade de formação religiosa, racial. A gente precisa ter um grupo diverso na companhia. De tal forma que, com essa diversidade, a gente tenha maior profundidade e maior representatividade. Com isso, você vai fazer com que a empresa atenda melhor as necessidades que ela tem que atender, que são da sociedade. Quem são as suas referências na vida? Pode falar da vida e pode falar da profissão também. Sim, na minha vida sempre. Meu pai, que foi um executivo self-made bem, que me trouxe grandes ensinamentos. Qual foi o maior ensinamento dele? É o quem ser do madruga? Deus ajuda quem ser do madruga. O madruga é uma, mas ser uma pessoa sempre correta, orientada para o bem, com muita ética e honestidade. Eu acho isso fundamental. A gente ter a retidão ética é a tranquilidade que você tem de deitar na cama à noite e conseguir dormir de forma tranquila. Vai, às vezes, acordar por outros problemas, resolver problema técnico, porque a usina não está funcionando e você tem que atender a performance operacional. É um outro problema, é um outro tipo de sono que você perde. Mas perder o sono porque você fez alguma coisa errada não é uma coisa muito boa, né? Agora, um líder de sucesso. Você tem uma figura, pode ser brasileira ou pode ser estrangeira. É, assim, eu diria que Catherine McGregor, que hoje é a nossa líder, né? É uma pessoa carismática, é uma pessoa que tem cuidado com as pessoas, ela tem o caring, né? Se preocupa com o desenvolvimento dos seus colaboradores, está sempre buscando sair da zona de conforto. Eu acho que é uma líder inspiradora. Estou puxando o saco da minha chefe, mas é uma verdade. Muito bem, muito bem. O pessoal está perguntando, só para encerrar, sobre energia livre. Essa é uma pergunta que, na verdade, não é minha, viu? É o pessoal que nos acompanha aqui atrás das câmeras, que isso demonstra o interesse das pessoas realmente no tema e no setor. Sobre a sua avaliação aí sobre a energia livre. Bom, energia livre é energia vendida no mercado livre, né? É a pessoa que deixa de comprar a energia da distribuidora e passa a comprar a energia da geradora ou de uma comercializadora. Eu acho isso parte do empoderamento do consumidor. O consumidor que se torna um consumidor livre, e isso também é uma das bandeiras que a gente vem levantando, é a abertura paulatina do mercado, para isso empoderar o consumidor e tomar as decisões mais adequadas, mais certas, para o crescimento do setor. Então, energia livre. Hoje, a gente tem algumas limitações, não é qualquer pessoa que pode ser, né? Você precisa ter um consumo mínimo, uma demanda mínima, para você poder se tornar um consumidor livre, mas aos poucos o mercado está abrindo. A gente vem brigando para que ele se abra o mais rápido possível, inteiramente, para que as pessoas e o consumidor possam efetivamente exercer o seu poder. Hoje, se você quiser aprender mais sobre o mercado livre, pode entrar no site da Endy, a gente tem lá um tutorial e você vai poder, inclusive, se você saber se você está apto ao mercado livre, e poder fazer cotações conosco. Obviamente, com outros, a gente sempre estimula a competição, porque a gente vai bater as ofertas sempre dos nossos concorrentes. Muito bem, você é um bom vendedor, viu? Bom vendedor. O bom senhor tem que ser um bom vendedor? Claro, no mínimo tem que ter simpatia, né? E você tem realmente. Satamini, você como grande empresário, você está... Qual é o seu status para 2024? Você está otimista, você está realista, você está pessimista com o ambiente de negócios? Eu acho que 2024 vai ser um bom ano. A gente começa a ter reduções nas taxas de juros. Isso vai estimular o crescimento da economia. A gente tem desafios no ambiente macroeconômico, mas eu entendo que a gente está no caminho certo. Eu entendo que o governo está tentando acertar. Nosso ministro da economia ponderado. Vamos devagar que a gente vai acertando. Eduardo Satamini, presidente da End Brasil. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Show Business. Bruno, muito obrigado. E olha, o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com o nosso próximo entrevistado, o americano John Hodgerson, presidente de uma das maiores companhias aéreas do país, a Azul. O americano John Hodgerson mora no Brasil há 15 anos e há cinco comanda uma das maiores companhias aéreas do país, a Azul, a empresa que teve a maior alta no primeiro semestre de 2023 na Bolsa Brasileira. João se diz apaixonado pelo Brasil e enfatiza alguns lugares preferidos por aqui, como as Cataratas do Iguaçu, Fernando de Noronha e as Festas Juninas do Nordeste. Eu estou com o John Hodgerson, meu convidado de hoje no Show Business, presidente da Azul. Muito obrigado pela presença aqui em nossos estúdios da Jovem Pan. John, não posso deixar de começar esse papo, que deve ser muito provavelmente a pergunta que você mais escuta nas ruas. Quando, afinal, o preço da passagem aérea vai baixar no Brasil? Se você me fala quando o dólar vai baixar e o preço do combustível, eu acho que o povo está um pouco chateado com o preço do passagem neste momento, mas tem que entender que o preço do combustível mais do que dobrou antes da pandemia de onde está hoje. Também o nosso câmbio desvalorizou, e isso é mais do que metade do nosso custo. Então, eu acho que o preço da passagem onde está agora é uma coisa boa por causa da demanda do Brasil a estar forte, né? As empresas aéreas passarem por uma crise total, onde nós tivemos 18 meses sem receita, quase quebramos todo mundo, né? Então, outros países terem subsídio para salvar as empresas aéreas, mas eu acho que, pouco a pouco, os preços vão começar a cair, porque mais oferta está indo pelo mercado. Então, assim que mais aeronaves cheguem e o preço do combustível cai um pouco, eu acho que os preços vão começar a cair. Eu faço essa pergunta porque eu escuto também, sabe? Ah, tem determinados trechos no Brasil, voo doméstico, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, que você tem companhias aéreas que oferecem 3 mil reais, 4 mil reais o ida e volta, entendeu? Então, eu escuto com certa frequência essa demanda, assim, nossa, mas a passagem aérea doméstica está cara, às vezes mais cara do que um voo internacional, né? Por isso é só... Bruno, você tem razão, né? Então, a Azul entrou em Congonhas agora. Imagina se nós não entrássemos em Congonhas, o que seria o preço da passagem, né? Então, eu acho que ter mais concorrência nesses aeroportos, onde o preço está mais alto no país? Em aeroportos que são restritas, que não tem habilidade para crescer mais. Então, a gente lutou por quase 15 anos para entrar com força em Congonhas e mais oferta vai ter a passagem cair. O que é um bom voo para você, John? O que ele precisa ter no voo para ser um bom voo? Eu acho que, para mim, um bom voo é o cliente que sai feliz. Nós temos uma meta dentro da Azul, que é eu quero que o voo seja o melhor da sua vida, eu quero que o nosso tripulante fale que é o melhor emprego da vida dele, né? Então, porque o cliente feliz, o cliente interno feliz, o cliente externo feliz, a gente vai ter uma empresa que vai prosperar por anos. Então, é um bom voo, é um voo que sai no horário, né? Chega no horário e todo mundo chega feliz, já com uma alimentação, porque tem snacks à vontade, tem Wi-Fi ao bordo, tem televisão, pode assistir ao show business. Você sabe que nós estamos aqui falando, alguém está a 40 mil pesos assistindo a gente agora. É verdade. Então, isso é uma coisa bacana. Então, olha a tecnologia que nós temos hoje em dia. Então, mas eu acho que o Brasil finalmente está conectado. Muitas cidades desse país nunca foram tão conectadas como estão conectadas hoje, né? Tem Azul voa para 100 cidades que ninguém voa. Imagina um país sem Azul. Ia ter 100 cidades sem serviço aéreo, 100 cidades onde o Mercado Livre e Amazon não podia mandar pacote. Então, é uma coisa... Você fala isso porque vocês têm parceria com essas duas grandes empresas aí de comércio eletrônico, que vocês fazem as entregas de milhões de pacotes diários por dia, né? É isso. Como que você acha que um pacote chega em Sorriso em 24 horas? Na autofloresta, né? E através de uma empresa de logística que é da Azul. Nós temos os passageiros acima e nós temos pacote embaixo da aeronave. Então, tudo isso funciona, né? A gente fala muito das vacinas durante a Covid, né? Como que as vacinas chegaram em todos os cantos do Brasil? Foi através das aeronaves da Azul. Então, isso faz uma grande diferença. A importância da aviação para um país continental é fundamental. Você falou de vacina e eu lembrei imediatamente você como presidente de uma companhia aérea. Qual que foi a sua reação quando você viu a primeira notícia da pandemia e evidentemente você viu o seu negócio também porque você imediatamente soube que os aeroportos do mundo inteiro ficariam fechados com as aeronaves no chão. Qual que foi a sua reação? Eu fui para o aeroporto porque a gente tinha mil voos por dia e caiu para quase nada. Eu vi todas as aeronaves estacionadas. Eu levei minha família. Eu comecei a chorar para ver aquilo porque depois eu pensei em minha responsabilidade. Não é o negócio, não é o valor na bolsa. Eu tenho 14 mil famílias que dependem em esta empresa, diretos. E quase 50 mil pessoas que dependem na Azul para ter plano de saúde, para ter previdência, para ter alimentação na mesa. Eu vi um peso de responsabilidade brutal acima dos meus ombros. E como nós íamos salvar uma empresa que num dia nossa receita não caiu para zero. Foi negativo porque as pessoas que estavam para viajar em junho, julho de 2020 estavam ligando e eu quero o meu dinheiro de volta. O país literalmente parou. Não podia pousar em algumas cidades do país. Então, eu senti naquele momento o peso da responsabilidade acima dos meus ombros. Você chegou em 2008 no Brasil. 2008 era um outro Brasil. Como é que foi a sua chegada no Brasil? Porque você tem sotaque, evidentemente, norte-americano até hoje. Como é que foi a sua chegada no país? E como é que você vê o Brasil de hoje? Já que você está há 15 anos aqui. Sabe, eu cheguei aqui no Brasil, Bruno. O real era 1,58. O preço do combustível mais ou menos barato. E tudo dando certo. O PIB 7% ao ano. Então, foi um outro Brasil. Mas eu vi uma oportunidade. Eu vi um país onde nós podíamos criar uma empresa como a Azul. Eu tive a visão que nós podíamos criar algo muito grande. Mas eu também ouvi os brasileiros não acreditando tanto em seu próprio país. Este país é um gigante. Este país dá alimentação para o mundo inteiro. Este país produz a Embraer, que manda aeronaves para todos os cantos do mundo. Um país que o brasileiro tem um potencial enorme para fazer qualquer coisa. Então, eu achei que eu ia ficar aqui dois, três anos. Eu estou no meu 15º ano agora. Eu tenho um filho brasileiro. E não tenho intenção para sair. Não. Porque eu acho que a oportunidade que o Brasil tem aqui para frente é muito maior. Eu vi muitas mudanças aqui no Brasil nos últimos anos. Alguns pelo mal, alguns pelo bem. Mas eu estou vendo que tem muito mais oportunidade. O juventude do Brasil agora pode fazer muito mais coisas. Então, tem programadores em Recife que estão trabalhando, ganhando em dólar, morando em Pernambuco. Eu vi um país muito mais conectado. No passado, todo mundo teve que vir para São Paulo para ter uma oportunidade. Tem oportunidade em todos os cantos do Brasil neste momento. Então, tenho muito orgulho de ser um filho adaptado do Brasil. Você começou, a sua trajetória é muito interessante também. Porque você começou nos Estados Unidos trabalhando na IBM, uma empresa gigante de tecnologia. E você mandou um e-mail para o fundador da JetBlue, a companhia aérea. Como é que foi esse início aí seu? E você recebeu uma negativa dele logo no começo? Como é que foi essa abordagem inicial? Bruno, primeiro você tem que ser louco para trocar tecnologia para aviação. Então, eu era meio doente para dizer que eu queria trabalhar na aviação. Mas sabe que eu vi uma entrevista do David Nileman que falou a maneira de tratar seu pessoal. Uma maneira humana. Eu falei, cara, eu quero isso. Eu mandei, fiz uma entrevista e foi negado. Então, não recebi uma oportunidade para trabalhar. Mas eu não desisti. Então, um ano depois, eu falei, eu vou tentar de novo. Vou me aplicar de novo. Eu aprendi algumas coisas e eu quero que ele entenda o paixão que eu tenho pelo negócio. E agora nós somos sócios, né? Então, a gente trabalha juntos há mais do que 20 anos. Pelo negócio, você diz o quê? Porque aviação você conhecia pouco, né? Ou nada. Sabe, o negócio que você diz é a questão humana? É, sabe que eu acho que quando você vê em sua carreira, você quer fazer algo que vai mudar o mundo. Que vai fazer um impacto na vida de outras pessoas. Eu vi o David Nileman falar alguma vez. Ele falou, puxa, se minha empresa foi tirada da terra, alguém ia se importar? E se a resposta é não, pula fora. E eu vejo agora a Azul, se a Azul fosse tirada da terra, quantos mil empregos não existiam? Quantas pessoas não iam ter conectividade? Quantos pacotes da Amazon e Mercado Livre não iam chegar? Então, você tem que ter uma coisa de impacto. O ano passado, nós promovemos dentro da Azul 2 mil pessoas. Receberam um grande aumento salarial porque foram promovidos. Então, você tem que ter paixão por seu negócio. Então, eu acho que isso é uma grande diferença. A gente tem uma empresa que trabalha por valores. Então, em vez de regrinhas, normalmente a pessoa tem esta regrinha. Você tem que fazer isso, 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 isso. Esquece a regrinha. Você tem que ter valores e trata o ser humano diferenciado. Eu acho que esta é a grande diferença entre a Azul e as demais empresas. Agora, o setor da aviação. Você mesmo falou que é um maluco de ter largado. Uma empresa de tecnologia. Naquele ano em que tecnologia não estava tão em evidência como é hoje, por exemplo. Que está muito maior até. E foi para a aviação. Que é um setor conhecido pelos problemas... Todo mundo conhece, né? Os problemas que o setor de aviação... Que depende do querosene da aviação. Depende da moeda do câmbio. Depende da demanda. Depende da economia de um país, né? O que fez você se apaixonar por esse setor? Sabe que eu... Porque é uma empresa de pessoas, né? Então, você tem tanta coisa fora do seu controle. Mas você controla o seu pessoal. Então, eu falo que nós não somos uma empresa de aviação. Nós somos uma empresa da gente. Somos uma empresa de pessoas. Isso foi muito testado durante a pandemia. Quando a empresa inteira se reuniu para salvar a própria empresa. Sabendo que nós não íamos receber nada do governo. A gente falou, puxa, nós temos que salvar nós mesmos, né? Então, era o contato humano entre todo mundo. Então, a gente estava recebendo ligações dos nossos clientes. E, de repente, a liderança da empresa estava ligando para todos os nossos tripulantes. Você está bem? Você está com Covid? Como vai sua mãe? Então, a gente gastou dois meses só cuidando das pessoas. Qual foi a história mais extraordinária? E que mais te surpreendeu dentro de um voo? Sabe, Bruno, eu sempre penso, o cara novo, tripulante que vem na Azul, eu conto uma história que aconteceu num voo nosso, né? Nós tivemos um voo indo para Orlando, né? Um dos nossos primeiros voos para Orlando e nós tivemos um cliente, uma menina de seis anos que perdeu a primeira dentinha dela. Chorando pra caramba, não achava dentinha, né? Até o comissário nosso chegou ao lado dela e falou, não se preocupe, o faro de dente vai entrar no voo. Mas como assim? Não, o comandante vai abrir a janela, o faro de dente vai entrar, mas isso só vai acontecer se você dormir. Os pais agradeceram pra caramba e a história podia ter acabado naquele momento, Bruno. Mas não, este comissário escreveu uma carta no mão do faro de dente para esta menina. Eu pergunto para você, você acha que esta família vai voar da laranja e vermelha a próxima vez que eles vão para Orlando? Nem pensar, então o nosso comissário captou esta família para a vida, porque pensou no ser humano, né? Os pais ficarem felizes, a menina ficou feliz e eu não posso treinar isso, mas eu posso inspirar isso. E eu quero que meus, então isso é coisa da regrinha. Se eu tenho regrinha, ah, eu quero que você seja faro de dente. Nunca vai acontecer assim, então tem que ser espontânea, o ser humano tem que ser natural. Isso que eu ia perguntar pra você, na verdade você já respondeu. Como treinar pra atender bem a pessoa, o ser humano? Eu acho que você não treina, você primeiro trata o ser humano bem. Então quando eu viajo, eu ajudo para servir snacks, eu ajudo a tirar o lixo da aeronave. Mas eu também, como líder, tenho que ouvir o que nosso pessoal está dizendo. Então cada semana eu tenho almoço com pelo menos 15 pessoas da linha frente que vêm para me contar o que está acontecendo. As coisas boas e as coisas ruins. E como nós podemos melhorar? Porque esta cria confiança entre a diretoria e a ponta. É, isso é uma coisa que eu percebo assim. Eu conheço você já há algum tempo. que você é daqueles CEOs participativos, você gosta de estar ali no front mesmo. Isso é uma coisa sua ou você vê isso como uma característica fundamental de um CEO? Eu acho que se você não faz isso como um líder, você não é um líder. Você é um gerente. Um líder inspira, o líder fica ao lado, o líder ouve as dores. E o líder quer entender, sabe, eu fui tocado muito forte um dia quando um comandante da Azul falou para mim, você não veja azul de verdade. Eu falei, como assim? Ele falou, você só veja azul com maquiagem. Porque a Diana está chegando no aeroporto, a Diana está chegando, então o finger sempre encosta, a aeronave sempre limpa, sempre tem Wi-Fi, sempre tudo certo. Ele falou, cara, você tem que entender as dores. Às vezes o Wi-Fi não funciona, às vezes atrasa, às vezes isso, 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 isso. Então, eu só posso entender isso se eu falo com os clientes e falo com os clientes internos, né? Nossos tripulantes, o que nós chamamos. Então, tem que ouvir o que está acontecendo. Agora, eu falei da cena mais surpreendente que você vivenciou, que foi da fada do dente, né? Agora, qual foi o maior perrengue que você já vivenciou num voo? O Bruno, você tem que me ajudar porque eu não conheço essa palavra. Não, mas pera aí, você é um voo marqueteiro também. Cara, eu sou 15 anos e eu não conheço essa palavra, então tem que traduzir o voo, o mundo muda. Não, uma situação que você... Uma situação ruim de um voo, alguma coisa. Você já falou, por exemplo, do Wi-Fi, que não funciona. Claro, são operações aí que acontecem no dia a dia, né? Você está dentro do estúdio, às vezes a luz pode apagar e tal. Mas você, dentro de um voo, uma situação muito ruim que aconteceu, além das turbulências. É, eu tenho o pior que você pode imaginar. Estava indo um voo para Portugal, né? Para receber a nossa primeira aeronave do Airbus. Então, a gente decolou. Eu costumo, eu não sei o que eu estou a bordo, eu falo com todos os clientes. Depois, eu sentei o meu assento e começaram a me falar, tem problema. Eu falei, qual é o problema? Eu já mostrei a cada. Não, o aeronave tem problema, então a gente tem que alternar. Eu falei, ah, tá bom, mas a gente vai alternar onde? Ah, vai alternar para Recife, vai trocar a aeronave e tudo. Depois eu anunciei. Pessoal, não se preocupe, esta aeronave tem problema técnico, vamos pousar logo. E depois vamos ter outra aeronave que vai chegar a resgatar a gente e tudo. Depois o comandante falou, não, a gente não vai pousar no Recife, não. A gente vai voltar para Veracorpos. E aquela tensão, né? Eu falei, puxa vida. Todo mundo sabe que eu estou a bordo. Eu falei para todo mundo, os gritos e tudo. Pessoal, desculpa. E nós tivemos, Bruno, oito horas do voo, Campinas para Campinas. Então, quando os clientes queriam me bater quando chegou. O pior é que o comissário a bordo da aeronave que estava comigo falou, quando pousamos, obrigado por voar com a Azul hoje. Não esqueça de apontar no nosso programa. Eu falei, não pode dizer isso, você está louca, né? Então, mas eu estava lá no momento mais estressante, né? E isso acontece. Acontece comigo a bordo, acontece com qualquer um. E sabe que eu acho que os clientes ficarem felizes que eu não escondi deles. Eu fiquei lá. Foi transparente. Eu fui transparente. Eu fiquei lá na porta quando 300 pessoas saírem, né? Eu tive que apanhar. E eu senti como é para a nossa linha à frente. Para você estar ali no... É, com certeza. Então, mas, de novo, com mil voos por dia, sempre vai ter problema. Mas sabe uma coisa? O cliente quer ser ouvido. E muitas vezes, né? O cliente, eu ligo para clientes toda semana que reclamem, chegam até mim as coisas mais picantes. E sabe o que acontece? O cliente fala, eu adoro a marca Azul. Eu adoro vocês. Mas vocês erram. Agora, como é que você faz? Porque tem muita gente que tem medo de andar de avião. Como é que faz para essa pessoa perder um pouquinho ou todo o medo do avião? E também outra coisa. Como é que você convence uma pessoa que o avião é o veículo mais seguro do mundo? Porque essas pessoas que têm medo de voar já andaram no marginal também. Então, é muito mais seguro voar na aeronave. É a coisa mais segura que você pode fazer. Se você veja, Bruno... É mesmo, John? É. Porque eu já li e já ouvi muito essa frase. Mas agora eu estou diante de um presidente de uma companhia aérea e quero saber se é mesmo. O Bruno, nós treinamos por tudo. Nós temos uma faculdade, uma universidade que fica em Campinas. Nós temos cinco simuladores de voo. Cada simulador de voo custa 15 milhões de dólares. E eles praticam tudo. Tira o motor. Faça isso. Puxa fogo a bordo. Eles treinam por tudo. E aviação é uma coisa... Quando você fala de segurança, é uma coisa mundial. Alguma coisa acontece nos Estados Unidos hoje. Eu já estou sabendo para melhorar nosso treinamento. Então, a gente trabalha como indústria para melhorar a segurança. Então, isso é uma coisa que sempre vai ter pessoas com medo. Medo, é. Mas, gente, eu vivo dentro da aeronave. É super seguro, né? Então, e olha, é uma coisa que se você tem medo de voar, você está perdendo tanta oportunidade para ver as belezas deste mundo. Aqui dentro do Brasil ou fora. Olha, tem uma coisa que a gente tem falado muito, eu mesmo tenho falado bastante, visto que tenho uma certa expectativa no ar, com os EVTOLs. Que são as aeronaves de pouso e decolagem vertical, também chamados de carros voadores, também chamados de carro dos Jetsons. E se tiver tudo regulamentado, pode chegar no Brasil em 2026. E a Embraer, você elogiou aí a Embraer, tem que ser elogiado. Tem a IV, né? Que é uma empresa dela, que é uma das maiores desenvolvedoras do mundo, tá? Inclusive, listada na Bolsa de Nova York. O que você acha do EVTOL? Você acha que esse novo veículo, que vai estar sim nas cidades mundiais, vai pegar? Com certeza vai. Eu não sei se vai ser 26 ou depois, mas vai pegar. A oportunidade é enorme, né? Pessoas querem se conectar. É engraçado, todo mundo achava, ah, depois da pandemia, pessoas vão viajar menos. O apóstolo aconteceu. Olha o que aconteceu em Europa, Estados Unidos, Brasil. Todo mundo quer se conectar. Então, para entender o produto EVTOL, só tem que tentar ir para Santos no fim da semana. Ou para qualquer parte do litoral, né? Ou para cruzar a cidade, né? Ir para Alva Bíblia e para Paulista, ou para qualquer lugar, né? Então, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. O mais precioso que tem. Mas você acha que é por conta disso que o EVTOL vai pegar? Com certeza. Quando eu falo pegar, evidentemente, é popularizar. O Brasil, o São Paulo é a cidade que usa mais helicópteros do mundo. O Rio está no top 5 do mundo, né? Então, isso é, e histórico de helicóptero não é boa. Tem um monte, todo mundo diz, ah, eu conheço o fulano do tal que caiu, conheço isso. E o EVTOL é 100 vezes mais seguro do que um helicóptero. Então, imagina, né? E muito mais barato. Então, puxa, hoje o helicóptero é só para luxo, né? Mas se nós podemos ter pessoas transportando com custo elétrico muito mais baixo, então eu acho que vai pegar e vai pegar muito forte. Olha só, há mais de um ano, você virou quase um assunto nacional porque você quis comprar a sua rival, a Latam. E que existia realmente uma troca de farpas ali, uma guerra entre você, o presidente da Latam, o presidente da Latam falando que a sua proposta não era boa o suficiente, você falando que a Latam não vale o que ela diz que vale. O que que deu dessa história, hein? Ela me ama. Presidente da Latam te ama. Ela me ama, somos amigos, então. Na verdade, Bruno, quando você está no meio da pandemia, você não sabe o que vai acontecer e você veja eles entrarem em reposição judicial. Então a gente, puxa, talvez a maior força é juntar. Então nós estamos numa situação melhor porque nós não estávamos em reposição judicial. Então a gente tentou, mas chegou num preço que ficou caro demais, então não faz sentido. Mas, cara, você tem que olhar todas as suas opções. Como empresário, como executivo, tem que olhar todas as opções. Não é que Latam é mal, Azul é bom, nada assim. É que, puxa, eu vi isso acontecer no mundo inteiro, né? Estados Unidos se juntou um monte de empresa aérea. Então, e o Brasil tem um monte de oportunidade. Então, eu acho que foi um momento, puxa, você tem que tentar. E se ia ter dado certo, eu acho que ia ter sido um grande negócio por todo mundo. E eu acho que os credores e tudo, ia ter ganhado mais. Mas não aconteceu. Mas tem um ponto agora. Se você realmente comprasse, você, a empresa, comprasse a Latam, não ia ficar concentrado o setor aéreo brasileiro? Porque imagina, duas empresas gigantescas, o Latam e a Azul. Bruno, não aconteceu, então, não vou defender muito uma tese nesse sentido, mas o que eu dizia é que o que o país quer é empresas fortes, né? Quem já viu o Varg quebrar, o Webjet quebrar, todo mundo quebrar, voou da galinha, de um monte de empresas aqui, né? Ninguém reclama da American Airlines nos Estados Unidos. Ninguém que mora em Dallas, eles têm muito orgulho de ter uma empresa aérea muito forte. Uma empresa aérea daquele tamanho, tem um custo de capital menor, compra aeronave mais barato dos fabricantes e tudo. E o que aconteceu nos Estados Unidos, depois das megas fusões nos Estados Unidos, o mercado é muito maior hoje do que era quando tinha sete tentando se matar uns aos outros, né? Porque se juntarem as forças e começarem a ter economias de escala. Então, esta era a minha tese naquela época. E, de novo, o mundo era diferente, Bruno. Nós estamos no meio de uma pandemia e ninguém sabia o que ia ser post-pandemia. Vamos falar de Brasil porque você é realmente um entusiasta do Brasil. Todas as nossas conversas, se fala de uma viagem que você fez no Brasil, viagens, às vezes, em destinos que, às vezes, a gente não foi, por exemplo. Cataratas do Iguaçu, eu fui quando eu era criança, mas não vou há mais de 20 anos, realmente. Esse amor pelo Brasil vem porque realmente foi paixão à primeira vista? O que foi? Sabe o quê? É um país que é tão novo, né? Se você vai para Noronha, Bruno, seus pés vão ser os únicos que pisam naquela praia naquele dia. Eu fui para Porto da Galinha faz três semanas, né? Eu fui para o interior do Amazonas com meus irmãos e meu pai. Eu levei meu pai dos Estados Unidos para conhecer as belezas do Amazonas, né? Então, a gente dormiu naquele hotel, nas árvores e coisas assim. E eu tenho falado, Bruno, desculpa se isso seja forte, mas é uma vergonha os brasileiros que conhecem toda a Europa, mas não conhecem Amazonas. É uma vergonha se você conhece Paris e levou seus filhos para a Disney cinco vezes, mas nunca levou seu filho para conhecer as belezas do Brasil. É uma vergonha, né? Então, nós temos que amar mais o Brasil e fazer mais trânsito aqui dentro, né? Então, essa maneira para desenvolver. É verdade que falta infraestrutura, falta hotel bom, falta isso. Mas como é que vamos mudar isso? A única maneira para mudar é se o brasileiro começa a amar seu próprio país mais e conhecer as belezas. Cara, as melhores viagens que eu já fiz na vida foi dentro do Brasil. É mesmo? Foi dentro do Brasil. Quais foram os lugares? Cara, vai para Gramado, em Rio Grande do Sul, cara, você fica apaixonado e você vai lá durante o Natal, você vai durante o inverno, independente, né? Você vai para Porto das Galinhas, vai para Lagoas, vai e o muito governador vai ficar bravo comigo, porque tem tanta beleza, né? Exatamente. Então, cara, eu fui para Cuiabá uma vez e fui quatro horas para o Sul, no meio do Pantanal. Cara, tem cidade bonito, a cidade, o nome, já é bastante que você quer conhecer. Então, e pessoas voem para Maldives sem saber que tem Noronha. Pessoas vão para Caribe sem saber que você tem tanta beleza dentro do Brasil. Floripa é bacana, vai para Floripa e as ondas, você pode ver baleia aqui dentro do Brasil, você pode ver macaco, onça, baleia, qual outro país do mundo que tem tudo isso? Mas, em resumo, como é que você define o brasileiro, vivendo há 15 anos aqui, tendo um filho brasileiro, embora sua esposa seja americana, você tem outros dois filhos americanos, como é que você define o brasileiro? Eu acho que o brasileiro é um povo muito divertido, muito alegre, uma pessoa que ama outras pessoas, né? Então, o abraço que tem aqui, é engraçado, eu vou para os Estados Unidos, eu fico abraçando, beijando todo mundo, ah, não, não, não faz isso, né? Então, acho que a cultura brasileira é uma cultura de diversão, uma cultura, e eu acho que tem tanto potencial aqui, mas acho que tem que mudar nossa mente e tem que acreditar. Às vezes, o brasileiro pensa, ah, não posso, porque é o Brasil, ah, o Brasil não dá certo, então, tem um pouco daquela vira-lata, né? Então, mas, puxa, gente, o potencial é enorme, um país que alimenta o mundo, o país que fabrica, aviação começou neste país, e hoje a gente voa menos do que México, Colômbia, Chile, não pode ser. John Rogers, sou mais brasileiro do que muitos brasileiros, quero te agradecer pela presença aqui no Show Business, sempre muito bom o papo com você, obrigado, viu? Muito obrigado, Bruno, pela oportunidade. E o Show Business vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Realização Jovem Pan News